Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece. O vídeo de hoje vai ser a segunda parte da série de vídeos tratando sobre a estrutura da matéria segundo os espíritos. Então hoje a gente vai falar sobre holograma, sobre o universo holográfico, sobre comunicação, sobre os espíritos em si e como as mensagens, a terceira mensagem que a gente tem trazida pela entidade, pelo espírito, falando sobre o mundo espiritual, a luz da física e a física, a luz do mundo espiritual, vamos dizer assim. Então esse é o tema que nós vamos abordar hoje. Então o tema é muito interessante e cada vez vai se tornando mais importante para as coisas que vêm pela frente. Lembrando que esta série de vídeos é composta de 12 vídeos no total. Então é importante assimilar bastante o que vai ser trabalhado em cada vídeo para que a gente tenha um resultado final com uma compreensão de vocês. Qualquer dúvidas que vocês tiverem, podem também colocar aqui, tá certo? E já adianto que, se mereço algum crédito pelo que vocês já me conhecem, deem logo um like aí para não esquecer e se inscrevam no canal, também apertando o sininho para que recebam as notificações toda vez que os outros vídeos das outras partes aparecerem no nosso canal para vocês assistirem a continuação, certo? Então fiquem ligados que logo depois da vinheta teremos a segunda parte de A Estrutura da Matéria Segundo os Espíritos. Bom, para não perdermos muito tempo, vamos começar logo já com o slide, né? Os slides que nós temos aqui. Deixa eu colocar aqui um ponteiro. Então eu sempre disse a vocês que o slide inicial é sempre esse. Esse aqui, segunda parte, primeira parte, não tem a ver com o título do nosso vídeo de hoje, porque na verdade essa é a indicação de que é parte 2 de 12. Então a thumbnail sempre vai ser essa com a modificação somente desse número aqui, tá certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. O capítulo que nós vamos abordar é o capítulo 1, lembrando que no primeiro vídeo nós tivemos a introdução, tivemos a apresentação e tal, é quase praticamente o prefácio do material. E só para lembrar para vocês que nós estamos aqui estudando, mostrando para vocês com detalhes, este material que tem na internet, que vocês podem obter facilmente, eu até deixei o link no primeiro vídeo, vou deixar aqui na descrição o link também para o primeiro vídeo e vocês poderão ter também o link para obter esse material. A primeira parte e a segunda parte desse livro. E é um livro liberado, não é nada pirata nem nada paralelo, na verdade é um livro que está liberado mesmo para quem quiser obter gratuitamente, tá certo? Então o capítulo 1 trata de a dimensão mental. O que nos dizem a física e o espiritismo atuais, isso é sempre por onde começamos, né? Onde começa exatamente o texto é em cada capítulo falar como que a física fala sobre o assunto que vai ser abordado, na mensagem e o que o espiritismo diz também sobre aquele assunto que está sendo abordado em cada mensagem. Então, como eu lembrando a vocês, nós temos hoje a terceira mensagem, porque na introdução nós tivemos a primeira e a segunda mensagem, que foram só mensagens introdutórias, mensagens assim de apresentação, começando mesmo a temática e explicando o que é que iria ser abordado nessas mensagens todas, tá? Então eu sugiro que vocês assistam aqui, vou até deixar o link aqui para vocês, com o vídeo da primeira, a aula da primeira parte, e assim, eu aconselho realmente, se vocês não viram a primeira parte, deem uma pausa aí, assistam a primeira e depois voltem para essa, tá certo? Porque é uma sequência mesmo, ok? Então vamos lá. Primeira afirmação aqui é, um holograma é uma imagem em três dimensões obtida pela passagem de um raio laser através de um filme holográfico. Para fazer um filme holográfico, divide-se um... Bom, acho que eu vou corrigir isso aqui... Um holograma é uma imagem em três dimensões obtida pela passagem de um raio laser através de um filme holográfico. Para fazer um filme holográfico, divide-se um feixe de raios laser por meio de um prisma e então se ilumina o objeto a ser fotografado com um dos feixes de raios laser. Esse feixe, após ter sido refletido no objeto, é reunido no segundo feixe sobre o filme, formando uma figura de interferência. Então assim, na verdade, há um espelho semirefletor aqui, semitransparente. Então 50% de reflexão, 50% de transparência, que deixa o raio passar. Ele é refletido também, então você tem uma divisão aqui desse raio. Aí ele passa por esse aqui que reflete, passa por esse aqui que reflete e atinge... Todos eles atingem o objeto. Isso faz com que esse raio laser ganhe uma integração. Todos esses fótons que estão aí num raio de coerência do laser passam a ter uma integração. E aí a gente consegue que a imagem seja vista como se fosse pelo olhar de um olho que consegue ver com dois olhos e vendo com dois olhos, você consegue ver em três dimensões. E com isso você simula, através do laser, a visão em três dimensões, utilizando dois olhos, como se você estivesse realmente olhando de dois pontos. Essa figura de interferência, que é muito mais conhecida, talvez, pela física como padrão de interferência, é quando você tem duas ondas diferentes, como se você jogasse duas pedras num lago, elas vão ter cada uma a sua onda concêntrica, vamos dizer assim. E quando elas se conectam uma onda com a outra, as cristas e os vales dessas ondas vão formando um padrão de interferência que é o padrão final da combinação dessas duas ondas. Então isso é mais ou menos o que acontece na hora da nossa visão, porque o olho consegue perceber a onda que chega por um olho e pelo outro, em duas direções, e aí a gente faz uma combinação delas duas, essas ondas combinam num padrão de interferência, esse padrão de interferência é interpretado no nosso neurônio, e o nosso neurônio, que também é holográfico, que a gente vai ver daqui a pouco, acaba percebendo a imagem em 3D e consegue fazer essa conexão. E o cérebro é tão holográfico que ele até consegue, com o olho só, ter uma percepção de tridimensionalidade, não uma percepção de perspectiva tão boa, mas uma percepção de tridimensionalidade a partir da inteligência espacial que a gente tem, mesmo um olho só não permitindo que a gente veja 100% em 3D. A gente vê plano, de forma plana, com o olho só, mas mesmo assim o nosso cérebro holográfico simula essa tridimensionalidade de alguma forma. Então, é por isso que a gente consegue, em um desenho, em um papel, simular uma tridimensionalidade, com as fugas e tudo mais, e aí isso acaba sendo chamado de 2D e meio, porque é como se fosse um fake de 3D em um papel que é em 2D. Então, de certa forma, o cérebro holográfico consegue também fazer esse 2D e meio na falta de um olho. Mas é importante entender o mecanismo de como acontece o padrão de interferência quando a gente tem dois olhos na combinação de dois campos de ondas, campos ondulatórios. Uma figura de interferência ou padrão de interferência ocorre também quando jogamos duas pedras num lago e as ondas produzidas se encontram formando linhas cruzadas de cristas e depressões, de cristas ovales, depressões ovales. Passando um raio laser sobre o filme revelado, aparecerá uma imagem tridimensional do objeto. Este filme holográfico tem várias propriedades. Por exemplo, se o cortarmos em quantos pedaços desejarmos, cada pedaço ainda é capaz de projetar a imagem completa do objeto. Portanto, cada pedaço tem todas as informações que existiam no filme inteiro. A luz laser é usada aqui por ser coerente, isto é, todas as suas ondas estão em fase e são de uma única frequência, sendo assim excelente para a criação de interferências precisas. Aqui é uma ilustração para mostrar as duas ondas acontecendo, e como a combinação dessas duas ondas vão formando o padrão de interferência, que se a gente colocar uma chapa aqui na frente, vai ser projetado, vai ser registrado em feixes cada vez mais fortes quando chega na proximidade da direção dessas ondas, mas vão diminuindo para um lado e diminuindo para o outro, como vocês vão ver daqui a pouco. Muitos cientistas da atualidade, como David Bohm e outros acreditavam, aí eu posso incluir também o Carl Priban, que ele vai falar também daqui a pouco, acreditam que a um nível profundo da realidade, todas as coisas do universo estão infinitamente interconectadas. O universo em si próprio é uma projeção holográfica, e neste universo holográfico até mesmo o tempo e o espaço deixam de ser vistos como fundamentais. Para Priban, o cérebro humano também funciona segundo os princípios holográficos, o que explicaria muitos experimentos já realizados. Esta nova forma de ver a realidade proposta por Bohm e Priban passou a ser chamada de paradigma holográfico, e embora muitos cientistas a vejam com ceticismo, outros têm sido galvanizados por essa nova maneira de ver o universo, e um número cada vez maior de cientistas acreditam que esta seja a teoria mais acurada da realidade que já foi imaginada até hoje. Eu quero indicar aqui, então, neste caso, dois livros. Este aqui é o Paradigma Holográfico e Outros Paradoxos, que é uma compilação de textos de vários autores, incluindo o Ken Wilber, o Carl Priban, o próprio Carl Priban, Fritjof Capra, Marilyn Ferguson, aquela autora de Conspiração Aquariana, Kenneth Pelletier, René Weber, Stanley Kripner e Isaac Bentov e outros. Tem este também, um livro escrito por Stanislaw Grof, com Raul Zina Bennett, A Mente Holotrópica, Novos Conhecimentos sobre Psicologia e Pesquisa da Consciência. Então, este é da Rico, este é da Cutrix. Tem outros também, Universo Holográfico, que eu não tenho, é um livro até fácil de achar aí nos cebos e tudo, e tem este também que eu indico, que é de David Bohm, A Totalidade e a Ordem Implícita, ou Implicada, como está aqui na tradução, mas eu prefiro a Ordem Implícita. Então, é um livro da editora Madras e também aborda essa questão. Então, quem quer aprofundar esse assunto, vai atrás desses livros, porque esses livros vão falar bastante sobre isso que a gente vai falar aqui, mas que não vai dar para aprofundar muito, dentro do possível. Apenas dentro do possível. Então, seguindo aqui, a gente tem ainda em o que diz a Física e o Espiritismo Atuais, a gente tem aqui, sendo a realidade uma projeção holográfica, devemos todos concordar sobre aquilo que vemos por um consenso formulado em um nível mais profundo, que seria o do inconsciente ou da alma, no qual todas as mentes estariam conectadas. Aqui, eu já acho uma coisa interessante, porque eu gosto muito de associar inconsciente, consciente coletivo, tudo aquilo que a gente não tem explicitado na nossa consciência, registrado na nossa consciência, é chamado por Jung de inconsciente, e por outros autores da psicanálise, mas aqui ele está associando, ele está colocando inconsciente ou alma, porque ele está querendo mostrar, de certa forma, que tem muita coisa inexplorada que incluiria a alma. Só que eu talvez até colocasse a alma no conjunto, na totalidade, não só no inconsciente, porque o consciente também tem a alma, a nossa alma também está no nosso consciente. Então, assim, a alma é aquela parte que inclui tanto o inconsciente quanto o consciente, envolvendo toda a consciência do indivíduo. tanto aquela perceptível, registrável, percebida ali naquele momento de ser encarnado que estamos vivendo, ou aquelas que estão somente acessíveis em corpos mais sutis, em princípios mais sutis da nossa experiência. E aqui está uma representação do corpo físico, do perispírito e a alma, entendendo que o corpo físico também está envolto aqui por uma aura meio violácea, que seria o duplo etérico. Então, assim, ele como está quase que superposto com o nome de adição duplo etérico, então a gente tem ele aqui muito diretamente ligado ao corpo físico. E aqui uma expressão maior disso, mostrando que, na verdade, se a gente entender o corpo espiritual como o corpo da quarta dimensão, não incluindo o tempo como dimensão, somente dimensões espaciais, porque se fosse incluir o tempo como quarta dimensão, seria a quinta dimensão, e aí isso começa a complicar. Para a gente pular uma dimensão espacial, considerando uma dimensão de tempo antes dela, da outra dimensão espacial, eu não gosto muito disso, e muitos desconsideram a possibilidade de existir uma dimensão espacial, considerando que a quarta já seria o tempo. Mas eu discordo, eu considero que existem infinitas dimensões espaciais, no nosso nível de existência, a gente chega até uma sétima, e nesse sentido, a gente considera aí que a terceira dimensão é até onde nós alcançamos dentro da nossa percepção física normal, cotidiana, comum, e na quarta dimensão a gente já está percebendo um mundo perespiritual, um mundo astral, corpo astral, coisa desse tipo. E aqui nós temos justamente uma ideia de que o holograma seria uma possibilidade de entender, em vez de uma tridimensionalidade acontecendo dentro de um processo holográfico, acontece aí uma tetradimensionalidade. Então, em vez de o cérebro ser... O cérebro é holográfico, mas não projetando a tridimensionalidade, porque ele já é tridimensional, projetando uma quarta dimensão, uma tetradimensionalidade, onde estariam registradas informações que não estão exatamente no cérebro. Então, todas aquelas informações mnemônicas, os engramas, que o Calpriba, no tanto, falou, que estariam numa condição transcendente, acima, onde é capaz de registrar muito mais informações, isso eu diria a vocês que foi até muito mais confirmado com o Projeto Genoma, porque o próprio DNA também é holográfico. O DNA, ele possui uma associação com elementos tetradimensionais, onde contém as informações genéticas, e epigenéticas, vamos dizer assim, que não estão registrados exatamente no físico. Então, no Projeto Genoma, esperava-se que nós tivéssemos um número muito maior de genes, em torno de 100 mil, e, na verdade, nós temos só entre 20 e 25 mil genes. Então, isso já também denota que realmente os genes, eles são holográficos, eles possuem informações que estão acima do físico, acima do tridimensional. Então, por isso que a gente tem todo o universo holográfico, todo o universo com essa possibilidade. Só que, em vez de a projeção da imagem holográfica ser em 3D, na verdade, ela é em 4D, por isso que nós não vemos. Então, as formas de pensamento que a gente gera, que são geradas, elas são holográficas, e elas são em 4D, e aparecem para o vidente, aparecem através da aura, aparecem através de imagens que surgem na nossa aura, em torno da nossa aura, que são símbolos e imagens que até poderiam ser muito bem expressas através de mandalas, através de desenhos, de arte e terapia, como a gente via na imaginação ativa de Jung, quando ele expressava que formas bem abstratas e bem até algumas psicodélicas, surrealistas, que poderiam existir, são frutos dessas imagens tetradimensionais que ocorrem no emocional, e, quiçá, até avançando um pouco mais além do que a gente vai estudar aqui no vídeo de hoje, pentadimensionais envolvendo o pensamento. Apesar de estar dito aqui a dimensão mental, eu teria só uma observação a fazer, porque através da teosofia, a gente entende que essa dimensão perespiritual está mais associada ao emocional e não tanto ao mental, separando o mental do emocional, considerando que existe um corpo astral e um corpo mental. Mas tudo bem, isso aí são só detalhes que poderiam ser implementados para dar um acompanhamento mais preciso em relação aos entendimentos dentro de uma filosofia e, em especial, a filosofia que eu costumo adotar. Ninguém é obrigado a adotar essa, eu só estou complementando, por isso que eu fiz só um adendo aqui. Bom, vamos lá. A terceira mensagem. Visto o que a física diz e o que o Espiritismo fala a respeito dessa possibilidade da existência do espiritual dentro da dimensão mental, o que seria a dimensão espiritual para ele? Vamos ver aqui. Do holograma. O universo é mais complexo do que imaginamos. Isso aqui já é a mensagem. Aí na Terra. O universo é mais complexo do que imaginamos aí na Terra. Aí faz até a gente lembrar uma frase de Stephen Hawking que diz que a realidade é muito mais complexa do que a ficção. Então, de certa forma, ele não tinha acesso a essa mensagem, mas ele, de alguma forma, repetiu algo que a gente já percebe que existe no mundo, na realidade, principalmente daqueles que estudam mais a fundo o mundo, tentando perceber o aspecto físico, o aspecto biológico, o aspecto psicológico, todos os aspectos envolvidos aos fenômenos que acontecem no nosso cotidiano. Os campos que mencionei na primeira mensagem se complementam e influenciam a matéria. Então, são aqueles campos que falam das quatro forças, das quatro forças naturais, fundamentais, que a gente acrescentou mais três para formar sete no total. Então, quem não viu, por favor, pode acessar aí no link que eu já botei no instante aí. Então, que está na descrição, que toda vez que a gente coloca um link aqui em cima, ele aparece, ele fica lá fixado na descrição. Então, podemos observar e participar dessa influência usando nossa vontade, que é agora mais livre. Quando não estamos próximos à matéria, vivenciamos o mundo espiritual em toda a sua grandeza. Essa vivência é bem diferente da que é experimentada aí. Tudo aqui é mais leve, mais fluido, mais rápido, e mais luminoso, e mais fácil de ser modificado. A gente lembra de uma informação que vem de Einstein, que ele diz que tudo é relativo. E a gente sabe que, assim, primeiro ele diz que o próprio espaço é relativo à matéria. Olha só que curiosidade, olha que coisa interessante. Porque Einstein define o espaço como finito. Ele diz que o espaço é finito, mas o universo é infinito. Por quê? Porque ele diz que espaço, o nome já está dizendo, é até uma coisa semântica, espaço é o que existe entre um objeto e outro. Então, quando a gente diz assim, o espaço entre uma cadeira e outra, espaço entre a cadeira e a mesa, espaço entre a pessoa e o computador. Então, isso é um vazio entre uma matéria e outra. Se terminar a matéria, não existir mais matéria, só existir o vazio depois daquilo ali, não existe mais espaço. Então, Einstein diz que há um momento onde ainda tem matéria e a partir de onde só existe o vácuo. Isso é muito questionável hoje, porque a gente poderia até dizer, dentro de uma visão espiritualista, que isso é uma verdade, mas esse vácuo, é um vácuo para o plano físico. Mas existe ainda continuando um outro universo, porque o físico está dentro do astral, o astral está dentro do mental, o físico está dentro do pé espiritual, que é semi-material, e poderíamos dizer, numa linguagem espírita, que o mundo físico está dentro do mundo espiritual, porque ele é muito mais abrangente. E se a gente entender por dimensões, ainda é mais interessante, porque se o pé espiritual é uma quarta dimensão, a terceira dimensão está dentro da quarta dimensão, pertence, é uma dimensão a mais que a gente não percebe. E a quinta, por sua vez, é uma dimensão a mais em relação à quarta e assim sucessivamente. Então, sempre um universo mais denso, menos evoluído, ou mais, digamos assim, densificado, mais inferior, ele está contido num universo mais superior, num universo mais leve, num universo menos denso. Então, se a gente pensar nesse aspecto, a gente pode dizer assim, o espaço é relativo à matéria. Por sua vez, o tempo é relativo ao espaço. Só existe tempo, ou melhor, existe tempo mais acelerado, ou menos acelerado, em função da existência de um espaço. E por que isso? Porque existe matéria. E toda vez que existe matéria, existe um campo gravitacional. E o tempo está relacionado ao campo gravitacional. Não é à toa que a gente, planetas com gravidades diferentes, o tempo corre de maneira diferente. um astronauta viajando bem distante do planeta Terra, não tem aquela gravidade do planeta atuando tão fortemente, o tempo para ele corre de maneira diferente, corre mais devagar. Então, é interessante a gente entender isso, para a gente perceber como tudo é relativo. E o distanciamento da matéria no plano físico já causa uma diferenciação no espaço-tempo, uma diferenciação nas nossas interações com um mundo mais relativo, mas mais sutil, menos relativo, cada vez mais absoluto. Então, o que dirá se a gente estiver saindo realmente do corpo físico e vivendo dentro da nossa vivência perespiritual ou na nossa vivência espiritual? Aí a gente consegue realmente uma transcendência maior. É a famosa emancipação da alma que a gente encontra na literatura espírita e a libertação, a capacidade de vivenciar a vida espiritual em sua essência. Bom, então, aqui nós tínhamos essa ilustração que eu esqueci, de uma figura holográfica, de um ser espiritual holográfico aparecendo aí. Bom, então, ainda do holograma, temos aqui, a doutrina espírita esclarece que o homem é composto de corpo matéria, do corpo material, do perespírito e da alma. Aqui, entre aspas, a alma, considerando que é sendo, a gente vai ver daqui a pouco o asterisco, a alma é o espírito encarnado. Enquanto que nós, espíritos, temos apenas o perespírito e a alma. Na alma está a mente e no perespírito que serve de ligação entre a mente e o corpo material. São registradas as memórias de todas as nossas vidas anteriores. É no perespírito, por um processo natural, que é realizada a transformação da percepção tridimensional para a dimensão mental da alma, da mesma forma que o cérebro do corpo material realiza a transformada. O cérebro é um transformador das impressões, dos sentidos materiais em percepção tridimensional. Então, é importante que a gente entenda isso porque a gente consegue perceber perceber como as coisas não estão tanto no mundo físico. Os cientistas ficam procurando a memória no cérebro e foi justamente numa busca dessa memória no cérebro que o Carl Primo acabou chegando à conclusão do processo do paradoxo holográfico ou do paradigma holográfico porque ele percebeu que os centros nervosos, que as células nervosas, os neurônios, não eram capazes de registrar, de guardar todas essas informações, muitas informações que, inclusive, às vezes, quando destrói-se um neurônio as informações ficam guardadas quase como se fosse uma nuvem. Então, nossa memória está numa nuvem, uma nuvem energética, uma nuvem de campo, uma nuvem holográfica que é tetradimensional, não tridimensional como o nosso cérebro. Então, é importante a gente entender isso, essa possibilidade de que nosso corpo todo, não só o nosso cérebro, nosso corpo todo tem uma conexão com uma realidade tetradimensional, holográfica. E, por isso, essa possibilidade também de a gente criar essa analogia que tem seus limites, a gente vai ver daqui a pouco, não é uma coisa que... Os limites não são, em si, algo questionável em relação à mensagem, porque, na verdade, é sempre uma analogia. Toda analogia tem seu limite, toda analogia tem até onde ela pode ajudar e a partir de onde ela atrapalha. Então, temos que ter cuidado em relação a isso também. e aqui a representação com um texto que é o Espiritismo que está no próprio material, que é a nota de rodapé que eu falei nesse instante sobre a alma, falando o seguinte, que a alma aqui é a denominação que demos ao núcleo do Espírito. Costumeiramente, esse núcleo também é chamado de Espírito, podendo causar dubiedade em nosso estudo, razão pela qual adotamos a denominação de alma conforme definido nessa referência. Então, é diferente de como eu falei, inclusive, sendo a alma como o Espírito encarnado. Por isso que aí a gente viu que ele próprio dizendo que ele tinha só a alma e perispírito, não tinha o corpo. Então, de alguma forma, ele também está chamando o Espírito, essa conexão dele de alma. Porque, diga-se de passagem, gente, se a gente entender a luz da teosofia, na verdade, alma ainda não é o Espírito. Existe uma denominação muito especial para a alma, considerando a tríade superior que nós não vamos falar aqui agora, mas, na verdade, envolve manas, budi e atma, envolve, na verdade, um pouco do mental superior, um pouco do intuicional e um pouco do espiritual, juntando esses três para que a gente consiga ter a alma. E, acima disso tudo, está a monada que é o Espírito. Então, a alma ainda é como se fosse um corpo intermediário entre o Espírito e os corpos mais densos que poderíamos chamar de perispírito. É quase como se a alma fosse o intermediário entre o Espírito e o perispírito. Mas isso aí é uma viagem que nem todos os Espíritos vão concordar, não são obrigados a concordarem, porque é só uma perspectiva envolvendo teosofia e espiritismo, associando as duas informações e percebendo que elas não são excludentes umas das outras, são informações que podem ajudar muito a gente a entender mais. Então, aqui, numa representação bem espírita mesmo, nós colocamos aqui a informação que está lá, bem clara, nos livros espíritas mais aceitos. Então, a gente tem aqui o corpo físico, o duplo etérico, o corpo vital, como muitos chamam, até no livro dos Espíritos da corpo vital, a gente encontra lá. E a gente tem aqui, aqui está errado, na verdade. Aqui eu vou corrigir, por favor, perdoem. perispírito aqui. Que a gente usa nesse caminho de copiar, colar, e acaba, então, salvar. Então, aqui, vou botar o ponteiro de novo. Então, a gente tem aqui, corpo físico, duplo etérico, perispírito e alma. Considerando a alma aqui, ou sinônimo de espírito, como se fosse espírito encarnado, ou simplesmente um intermediário em relação ao espírito. Porque, assim, no fundo, para que vocês entendam que não é uma coisa tão gritante em relação à diferença, é porque, assim, a alma, ela é como se tivesse um corpo manifestante do espírito. Ela tem um corpo manifestante, então, o espírito está aqui contido, porque o espírito é o átima, ou a mônada, isolado, mas ele precisa de um corpo búdico, que é o intuicional, que a gente chama de intuicional, porque não tem um nome melhor para dar isso, os orientais têm o nome búdico, e o búdico, o que melhor se aproxima para a linguagem nossa, seria o intuicional. Então, abaixo do intuicional teria o mental superior, então, esses três elementos que estariam juntos para poder se conectar com o corpo físico, para fazer, como se fosse, assim, uma sequência vibratória até chegar à densidade de um corpo mental inferior, e aí a gente conectar. O corpo mental inferior associado a o corpo perispiritual seria o, associado ao corpo astral seria o perispírito. Então, nesse caso, até o próprio André Luiz já falou em corpo mental, e quando ele falava de corpo mental, ele estava se referindo ao corpo mental inferior, porque o corpo mental inferior recebe esse nome genérico de corpo mental. O mental superior costuma ser chamado corpo causal, e ele também se referiu ao causal, o nosso André Luiz, usando uma terminologia teosófica, uma terminologia de uma sabedoria antiga, de certa forma esotérica, mais antiga do que o espiritismo. Não a teosofia é mais antiga do que o espiritismo, mas esses ensinamentos esotéricos que vêm lá da alquimia, vêm lá da Idade Média, de informações que Paracelso já falava, porque corpo astral foi um termo inventado por Paracelso lá na Idade Média. Então, é interessante a gente perceber essas questões todas aí, né? Porque tudo é questão de uma nomenclatura e de conceitos. Bom, conforme ela tem outra mensagem, aqui tudo é mental e a analogia mais próxima para nos referirmos à constituição de nossa mente é o holograma. Entretanto, embora semelhante na conceituação básica, a mente é muito mais complexa do que um holograma comum. Está aí aquilo que eu falei, né? Na verdade, não é nem um holograma tridimensional, como a gente vê, né? Ele em 3D com uma expressão de como se fosse criando algo em 3D. É uma expressão em quatro dimensões, né? E fora isso que é importante entender, a gente vai ver daqui a pouco, o holograma é estático e por isso que alguns autores preferem chamar de holomovimento para dar a entender de que existe algo mais do que simplesmente uma figura estática de um holograma. A ciência já está aceitando a mente como um holograma mas ainda não possui nenhum modelo matemático que se assemelhe à estrutura da mente em toda a sua complexidade. Portanto, ao citarmos o holograma como analogia, ainda corremos o risco de não explicar todos os fatos de forma coerente. Mas sendo o único modelo que se aproxima, vamos tentar usá-lo para uma introdução ao assunto. Cada partícula material, cada partícula de um corpo espiritual está presente em todos os pontos do holograma da mente universal. como no holograma, cada ponto da mente possui todas as informações do universo com a diferença que a estrutura da mente não é rígida. Então, isso é importante para a gente entender que todo nós vemos, enxergamos, pensamos e atuamos psicologicamente, emocionalmente por todo o corpo. Isso dentro de uma perspectiva teosófica, a gente já sabia porque a gente sabe que as emoções que às vezes a gente associa associa ao coração, associa ao estômago, que são às vezes os chakras onde essas emoções se manifestam, elas estão circulando pelo corpo todo a partir das cores, das energias que circulam na nossa aura. Então, com isso, a gente pode entender que cada ponto do nosso organismo contém um todo e por isso que também quando a gente fotografa a aura, a gente pega uma foto da aura do dedo da pessoa, do polegar, a gente vai estar vendo uma reprodução da aura inteira e é por isso também que quando a gente faz o estudo da iridologia, a gente está também enxergando problemas que estão às vezes no fígado, no intestino, no coração, porque está tudo contido aqui, nós somos todos holográficos. A auriculoterapia também, quando você usa auriculoacupuntura, quando você usa agulhas de acupuntura na orelha, a gente está atuando na reflexologia em algum ponto. O pé também, a reflexologia do pé, você pode atuar com pressões de massagem no pé ou acupuntura no pé para atuar em algum órgão do corpo inteiro, mostrando que existe uma reflexologia, existe uma parte no todo, todo na parte. Então, toda parte do nosso corpo contém esse todo. Então, como no holograma, cada ponto da mente possui todas as informações do universo. Então, veja que coisa interessante, porque da mesma forma que cada ponto da nossa constituição contém o todo, o conjunto de todos nós, nós também somos parte do universo e como um universo holográfico, somos parte desse universo, contemos tudo. Então, por isso que os mitos da criação relacionados ao ser humano, tudo que a gente pode falar a respeito do nascimento do ser humano tem a ver com o nascimento do universo, tudo que a gente fala do nascimento do universo nos mitos tem a ver com o nosso nascimento, nosso crescimento, nosso desenvolvimento, nosso processo de redenção espiritual, nosso processo de autorealização, de crescimento, autoconhecimento, etc. Então, a divisão de hologramas como vocês veem aqui nessa imagem, a parte contém o todo, o todo contém a parte, então nós somos parte de todo desse universo e por isso que Carl Sagan também dizia às vezes assim que nós somos compostos de poeira cósmica, nós somos compostos de partículas ou de estrelas ou de átomos, de elétrons que vieram de estrelas que estão a anos luz de distância porque está tudo interconectado. O campo gravitacional agora cada vez mais confirmado a teoria quântica da gravidade que fala que existe um graviton que é uma partícula que gera a força da gravidade, ela viaja ao infinito. Então, um planeta, uma estrela a 100 anos luz de distância ou mil anos luz de distância de nós, ela está exercendo um poder de gravidade muito diminuto, muito diminuto em todo o universo. Então, com isso, é até difícil a gente conceber isso na nossa imaginação, isso quer dizer que uma partícula que viaja em uma velocidade da luz ou em uma velocidade próxima da luz está circulando ou várias partículas estão circulando no universo inteiro interconectando tudo e partícula que é um graviton que faz com que todos nós sejamos conectados pela via da gravidade porque se as outras três forças da natureza que nós falamos, eletromagnetismo, a força nuclear fraca, a força nuclear forte, elas têm um alcance até onde elas atuam, a gravidade é infinita, a gravidade tem um alcance infinito, ela só diminui e diminui de tal forma em determinado ponto, a partir de determinado ponto, que ela quase não atua de uma maneira a poder mexer, mover, interagir, criar uma tangibilidade, a tangibilidade dela é tão forte, mesmo a uma distância muito grande, que a matéria escura tem a ver com isso, partículas diminutas que não, praticamente não existem no mundo físico, não estão nessa dimensão, considerando a tetradimensionalidade, estão afastados numa quarta dimensão, mas ela exerce a sua influência gravitacional através dos gravitons que são partículas que possuem cordas fechadas e por terem cordas fechadas elas viajam de um brano para outro, de uma dimensão para outra, então elas viajam interferindo na nossa gravidade, por isso que as matérias escuras acontecem e existem. Vou gravar um vídeo aqui, logo, logo, sobre isso, sobre o universo oculto e a matéria escura de um livro de Suzy Handel que saiu recentemente e que vai tratar dessa questão, mas vamos lá, vamos seguir, senão a gente não consegue fechar. Uma pequena modificação em um ponto da mente se revela em todos os pontos dessa estrutura. Como o holograma não ocupa lugar no espaço por estar em uma dimensão diferente, essas modificações podem ser detectadas em pontos distantes do universo. Decorre daí a aparente ação à distância com velocidade infinita, como na interpretação de Copenhagen de que a ciência está agora se dando conta. Para nós, o espaço e o tempo são mera ilusão, pois o registro de todas as partículas de matéria estão em todos os pontos do holograma e qualquer ação entre duas partículas é sentida imediatamente em qualquer parte do universo, independente da distância. Assim, a distância não existe no plano material, pois tudo estaria no mesmo e em todos os pontos do holograma. Isso explica muito o conceito de não localidade, o fato de não existir um espaço numa dimensão transcendente, numa dimensão superior. Assim como, por exemplo, nós olhamos uma planta baixa, nós arquitetos olhamos uma planta baixa e vemos o interior da casa, alguém que esteja com uma mente holográfica, uma mente numa quarta dimensão, ela consegue enxergar o dentro e o fora, consegue enxergar até os órgãos internos das pessoas e isso permite que a gente até vislumbre o dentro e o fora e esse dentro e o fora é parte desse todo. Então, a gente consegue ter uma conexão com informações diversas e não só isso, mas assim, não existe um aqui e ali, existe um todo que é um espaço único, assim como a eternidade é um só instante, um só segundo na ilusão do tempo, o espaço é um só ponto, um só lugar, porque a gente não tem essa ilusão mais do espaço, porque tudo é uno, tudo está conectado, tudo está dentro de uma visão transcendente dentro e fora ao mesmo tempo. Na fotografia em três dimensões temos a fonte de laser, o filme com o holograma e a imagem, tudo disposto no espaço tridimensional. No universo, a luz coerente é o amor divino, o filme com o holograma é o campo mental e a imagem é o universo, o virtual e o material. Cada um de nós é um ponto da imagem e ao mesmo tempo nossa mente é parte do holograma, sendo capaz de ter consciência do restante do universo. Aqui temos, portanto, uma diferença básica para a fotografia holográfica. No universo, o holograma e a imagem gerada se interpenetram e um ponto da imagem pode estar consciente do restante através da parte da mente que está co-presente. É como se houvesse uma fonte de laser em cada ponto do universo gerando cada uma a imagem global a partir do holograma. Então, toda parte do universo representa a gente e toda parte do universo nós podemos estar ali conscientes de alguma forma. Então, a nossa expansão da consciência nada mais é da possibilidade de acessar tudo isso dentro de um plano sutil, de um plano mais transcendente. Em termos de física, diz-se na atualidade que o observador determina o comportamento do experimento criando com sua mente os resultados que espera observar. Existiria, entretanto, um acordo tácito entre os diversos observadores para que todos vejam, sintam e aceitem conforme uma convenção aprovada pela maioria. É o jogo, como alguns autores chamam, o jogo que é criado, as regras do jogo são criadas por todos nós dentro da nossa consciência e é no nível inconsciente, o próprio inconsciente coletivo, o próprio Akasha traz isso dentro de uma mente superior, na mente sutil que seria o nosso átima, a nossa mônada, que faz com que é o nosso self dentro da linguagem uniana, que faz com que tudo isso se integre e o mundo seja coerente e não seja diferente para uma pessoa e para a outra. Por mais que alguns tenham a sua bolha quântica a partir das coisas que ela emana em volta de si, na sua aura e no seu mundo em torno de si. Sem essa convenção nada teria sentido. O termo acordo tácito não é o mais adequado para descrever o conceito, já que a nossa mente é parte da mente universal e o acordo advém da mente universal. Seria, portanto, melhor dizer que o observador antecipa o resultado do experimento e que ele muda o comportamento do experimento, mudando o experimento, recaindo assim na interpretação clássica. E outra coisa importante é que esse tal acordo tácito, que na verdade é uma lei cósmica, é um pensamento mais universal, não universal assim, porque eu não gosto de dizer que é só uma coisa que é universal dá a entender que todo o universo vive isso ou é eterno, porque muda também conforme a evolução e muda de localidade, de ponto para ponto do universo, por mais que depois tenha uma lei universal que nós desconhecemos acima de tudo isso que transcende a localidade. Mas ainda existem leis que se atuam dentro de uma localidade, haja visto os campos das forças que nós falamos nesse instante, mas é importante que a gente entenda que dentro dessa perspectiva a gente pode interagir no sentido de transformar essa força, transformar esse acordo tácito. Nós somos parte da divindade e nós temos também capacidade de, com a nossa consciência, fazer com que aquele mundo se crie de maneira diferente. Em outras palavras, o que eu quero dizer é assim, a gente pode fazer toda uma área do universo evoluir a partir do nosso poder criativo, do nosso poder, digamos, evolutivo, do nosso poder de fazer com que as coisas cresçam, evoluam e com a nossa energia fazer transformar as coisas. Então isso tem a ver com esse acordo e tem a ver com essa possibilidade de a gente fazer o universo mudar, melhorar e a gente ser co-criadores, nós sermos capazes de participar do processo do plano divino e da criação. Mais uma vez apareceu aqui a figura do holograma. Então, no livro Paradigma Holográfico tem alguns pontos que eu destaquei que eu vou citar aqui para vocês pesquisarem para aprofundar o assunto. Então, um deles é no capítulo, no subtítulo, é Holonomia e Bootstrap de Fitzgerald Capra, o autor do tal da física e de ponto de mutação, está na página 112 do livro, então é a leitura complementar, o texto que saiu aqui depois. Então, fatores do princípio da incerteza em modelos holográficos de neurofisiologia de Kenneth R. Pelletier, também isso é importante, na página 116, eu peguei uns estratos do que eu achei mais importante de cada item para a gente falar daqui a pouco nos slides seguintes, mas vamos lá. Holonomia e parapsicologia é bem interessante, é um texto curtíssimo de uma página e pouca, uma página só, de Stanley Krippner e que é na página 121, que eu sugiro que vocês leiam porque esse texto é bem esclarecedor em relação a tudo isso que a gente está falando. Eu até peguei um parágrafo ou um trecho para a gente discutir e depois tem a física, misticismo e o novo paradigma holográfico, uma avaliação crítica do próprio Ken Wilber que é na página 149. Então, vamos lá. Então, aqui é uma imagem de uma apresentação de um holograma sendo produzido aqui aquela ilustração que a gente criou, isso aqui são imagens criadas por a gente tentando simular essa ideia da possibilidade do cérebro, começando pelo conceito do cérebro e depois entendendo nossa própria constituição sutil, fazendo parte desse grande holograma cada vez crescendo mais em dimensões, vamos dizer assim. Então, no texto do Bootstrap que é de Fitch of Capra tem essa informação aqui do que é Bootstrap em si. Então, a teia interconexa de relações na qual as partículas se mostram dinamicamente compostas umas das outras, cada uma delas envolvendo todas as outras muito semelhante aos modelos holonômicos. Então, assim, esse termo é usado em ciência e especialmente em ciência da computação para se referir a elementos que se criam que estão tão interligados entre si como no holograma que uma parte contém um todo todo contém uma parte e esse termo veio de uma coisa interessante. Na verdade, conta-se que um determinado soldado na guerra caiu numa trincheira e ficou preso dentro de um buraco e não sabia como sair. E a guerra acabou, ele ficou lá, não tinha celular na época para poder informar que ele estava preso nesse buraco. Na verdade, preso no sentido de não poder sair do buraco. Uma explosão aconteceu, ele caiu nesse buraco, sobreviveu à guerra, a guerra se afastou dali ou acabou, alguma coisa assim, e ele não tinha como sair. E ele ficou meditando porque ele tinha uma visão espiritualista, ele ficou em posição de lótus, orando, e nesse processo de estar em posição de lótus, ele acabou olhando para a bota dele e viu que tem um cardaço muito grande. Ele aí começou a tirar o cardaço, amarrou, tirou de uma bota e tirou da outra, amarrou um cardaço no outro e conseguiu uma corda enorme que permitiu ele fazer um laço, jogar para poder laçar um galho de árvore que estava na beira do buraco, puxar esse galho e conseguiu sair por conta disso. Isso, de certa forma, é utilizado dentro da filosofia esotérica, da filosofia perene, no sentido de abordar que a solução está dentro de nós mesmos, mas dentro da filosofia do holograma é entender que a parte contém o todo, o todo contém a parte. Ou seja, a solução está dentro de nós e nós temos esse todo na nossa parte e podemos acessá-lo a qualquer momento buscando uma meditação profunda que permita a gente esse acesso. Em outro lugar, ele diz assim, o próprio Frithoff Capra, as limitações da analogia com o holograma foram claramente reconhecidas por David Bond, que prefere usar o termo holomovimento para descrever a natureza holonômica e dinâmica da realidade. Foi o que eu falei nesse instante. Então, como na verdade isso tudo que está acontecendo não é uma figura estática como no holograma, então, ele prefere o holomovimento e assim mesmo são modelos muito analógicos que tentam ajudar a gente a entender didaticamente mas são muito mais do que isso na verdade. Eles são uma tentativa de explicar para que a gente possa entender já é difícil entender do jeito que a gente tem como referência o holograma que é um conceito complicado de entender imagine como é na realidade mais complexa do que a ficção como a gente falou no estádio Bob Seymes ele também tem um artigo que ele diz assim quando cada pessoa adquire experiência experiências que ficam codificadas dentro do cérebro é estabelecido um campo de energia multidimensional esse padrão de energia isto é o pensamento é simultaneamente gerado ao longo de todo o cérebro então assim quando um pensamento acontece ele não acontece em uma parte do cérebro só isso porque obviamente pessoal são cientistas tentando traduzir uma coisa que a gente já sabe que não é no cérebro que se forma um pensamento e o cérebro é apenas uma ponte então uma ponte que faz um trabalho magnífico faz um trabalho incrível de capacitor de conector de plug que conecta nossos princípios superiores à nossa realidade cerebral física para que a gente possa atuar no mundo físico então é importante que a gente entenda que existe um conceito também de macron que é usado por esse autor dizendo que justamente esse elemento que conecta o cérebro todo que faz é como um vislumbre energético que amplia fazendo conexão com algo que está acima do neurônio transcende o neurônio transcende o cérebro que eles chamaram de macron é um padrão tridimensional de energia que estabelecem uma espécie de ecologia energética no cérebro que favorece a fixação de certas configurações neuroquímicas então no fundo é algo que está na nossa aura que é algo que está na quarta dimensão que está na quinta na quarta e na quinta porque algumas vezes as formas de pensamento são astro-mentais ou seja astrais e mentais emocionais e com imagens mentais imagens de pensamento então envolve essas duas questões talvez aqui Stanley Kripp aquele autor que eu falei para vocês talvez a PS percepção extrasensorial e a PK que é psicopa a telecinesia a capacidade de atuar a mente sobre a matéria pudesse situar-se melhor no âmbito do modelo holográfico da realidade descrito por David Bon e Carl Priban não é necessário especular a respeito de como uma informação pode viajar rapidamente do ponto A para o ponto B se essa informação já se encontra no ponto B eu achei muito bom trazer essa fala porque é uma fala que esclarece de uma maneira até mais didática o que o livro a estrutura da matéria segundo os espíritos está dizendo porque é como se você nem precisasse percorrer um espaço de um ponto para o outro porque tudo isso é uma coisa só é como se você conectasse meio como lembram da teletransportação do teletransporte de jornada nas estrelas some aqui aparece lá na verdade nem precisa sumir aqui e aparecer lá são coisas que se conectam mesmo dentro de um entrelaçamento quântico e essa visão holográfica até explicaria uma das formas de explicar de uma maneira bem efetiva o emaranhamento quântico a possibilidade de duas partículas interagirem a distância sem precisar viajar numa velocidade superior da luz Einstein mesmo dizia que a velocidade máxima no plano físico seria ou no mundo na física seria a velocidade da luz e ele ficou provado por alguns experimentos que isso não é verdade pelo menos uma informação é possível que se transmita ou que nesse caso dentro de uma perspectiva holográfica ela não precisaria nem se transmitir porque ela estaria ao mesmo tempo em um ponto e no outro então ainda no Stanley Kripner a gente tem aqui sob esse prisma a concepção de sincronicidade de Carl Gustav Jung pode ganhar uma nova importância talvez todos os eventos estejam tão intimamente relacionados que é tolice dividir o universo em suas partes quando um evento parece transcender essa divisão os observadores desses eventos frequentemente ficam perturbados sem compreender que foram eles próprios que fizeram as regras do jogo que estão jogando um jogo que reflete mais a realidade superficial que o grande holograma que é a verdadeira natureza das coisas e aqui ele fala praticamente do acordo tácito por isso que eu trouxe esse texto aqui que é o chamado jogo o jogo que está sendo jogado que nós definimos as regras que nós definimos sim porque se a gente entender como foi dito lá que na verdade é algo que o próprio grande holograma o grande ser divino absoluto que criou mas nós somos parte desse ser divino absoluto então nós participamos desse processo de criação porque somos fagulha desse processo todo somos fagulha desse processo criador como co-criadores do universo então nós nos integramos a isso como um feixe de raio laser integrado que vocês viram que por conta dele ser integrado acaba gerando uma imagem holográfica então as coisas estão muito interligadas assim e Ken Wilberna no texto dele mais adiante ele fala todas as hierarquias dentro de cada dimensão constituem-se de elementos equivalentes desse modo no plano físico nenhuma partícula elementar é mais fundamental que qualquer outra todas elas parecem estar sujeitas ao bootstrap todos em um e um em todos tem um i a mais aqui holograficamente por assim dizer mas em virtude da hierarquia qualquer elemento de uma dimensão inferior é mais alto em status ontológico que qualquer elemento de uma dimensão inferior por isso que eu botei aqui como título holoarquia dentro de uma hierarquia então o que ele está querendo dizer é assim que existe sim uma hierarquia entre planos entre evolução entre planos sutis e menos sutis mas dentro de cada plano existe uma holoarquia porque nada é mais importante do que nada porque tudo está interligado cada parte contém o todo como no holograma se você separa uma parte está ali o conjunto de tudo e por isso que em alguns animais até quando você corta alguns animais mais simples na evolução você consegue com uma planária mesmo você corta um rabo ela refaz o rabo existe um campo morfogenético ali que reproduz ele se você corta um trecho inteiro de uma parte desse animal desse ser vivo ele se recompõe todo mostrando que toda a informação daquele restante está contida em algum lugar que pode não ser nas outras partes do corpo mas é num conjunto holográfico de informação um conjunto sutil de princípio mais elevado de energia então no outro item que é passando dos hologramas a gente tem o item que é dos espíritos então ele diz quando um espírito sai do corpo terreno dependendo de sua evolução poderá permanecer em diversas situações apenas como alma sem perispírito em planos do campo mental para aqueles em estágios mais elevados de evolução como espírito com perispírito em planos intermediários vivendo uma vida semelhante à que ele via na terra para aqueles que tem uma evolução normal como a maioria das pessoas deste planeta de expiação e provas seu perispírito se apresenta pouco denso formado de fluido cósmico universal e antimatéria sendo que esta densidade diminui quanto maior for a evolução do espírito e por último como espírito com perispírito em planos inferiores quando o espírito é renitente no mal nesse caso seu perispírito se apresenta mais denso com maior quantidade de antimatéria aqui nós vemos uma representação talvez de uma outra forma de algo que simbolicamente a gente poderia chamar de inferno purgatório e céu então depois da morte a gente pode vivenciar tudo isso na teosofia a gente vê isso com mais detalhes a gente pode até ver aqui em um vídeo que eu falo sobre a vida após a morte falando um pouco disso do Kamaloka e do Devakan mostrando que a gente pode realmente vivenciar o Kamaloka que seria o purgatório e o Kamashan que seria o céu e vários níveis e talvez o inferno considerando um Kamaloka mais denso que seria o umbral inferior ou umbral superior numa vivência dentro da perspectiva espírita então isso aí é uma coisa bem interessante de ele dizer para poder a gente complementar as informações que já temos a morte do corpo físico não altera o estado do espírito que naturalmente irá para perto daqueles que se lhe assemelham em evolução recomeçando no outro lado no ponto em que se encontrava na terra seu sofrimento ou felicidade será sempre função do plano em que se situam sendo tudo uma consequência automática de seus atos e a todos é permitida a mudança de comportamento para um retorno aos planos superiores em um futuro apropriado após ter completado sua evolução para nós espíritos que estamos vivendo aqui no corpo fluídico tudo se passa como aí na terra e vemos também uma ilusão convencional que se comporta como um mundo real como o material vou seguir porque não tem muito o que comentar aqui mais uma ilustração de uma figura holográfica nossos sentidos porém são mais potentes comandados por nossa mente e podemos ver sentir e nos fazermos sentir em qualquer parte e em vários ou em todos os lugares simultaneamente dentro da mesma analogia como o holograma mencionado acima um sensitivo vivo também pode fazê-lo em transe ficando seu corpo material num ponto do planeta e aparecendo como espírito em local distante por comando de sua vontade ou até em mais de um lugar ao mesmo tempo para nós tudo isso se torna bem mais fácil pela ausência da matéria densa então vocês viram que tudo isso que a gente falou sobre partículas e sobre informações também acontece com o nível dos espíritos porque num plano que está completamente mais leve com a gravidade antigravidade uma gravidade no sentido contrário em vez de tender para baixo tende para cima a gente tem liberdade de flutuar liberdade de agir no mundo com maior fluidez então nesse mundo perespiritual que a gente pode atuar principalmente num umbral superior ou num nível de mundo espiritual superior vamos dizer assim para não ter a ideia negativa pejorativa que o umbral traz então a gente pode se deslocar e ter uma atuação tanto mentalmente quanto numa física ou num corpo perespiritual físico que pode ter um deslocamento no espaço também uma coisa bem fluida acontecendo e muito mais leveza muita capacidade de movimentação nós espíritos podemos se assim o desejarmos nos habituarmos a sentir como se ocupando todo o espaço do universo mas não fazemos porque não necessitamos disso já que temos consciência de termos o universo em nós e porque ainda estamos habituados a nos relacionarmos com outros corpos espirituais de forma humana limitamos assim nossa visão bastando para isso desejá-lo por ser mais cômodo em nosso estado atual de evolução tudo depende de novo de estarmos mais ou menos ligados ao perespírito e aí uma ressalva que eu diria que isso aí já envolve o corpo mental se a pessoa quiser ter essa visão ampla de conexão com o universo como um todo teria que atuar no campo mental no plano mental e fazer uma conexão com o mental superior esse por sua vez o mental superior que é o Manas se conectar com o Bud o Bud com o Atman e aí nesse caso a gente tem uma visão desse todo desse conjunto é como se a gente estivesse fazendo uma leitura do inconsciente coletivo a partir de informações simbólicas ou coisas do universo a leitura dos campos acásticos mas ao mesmo tempo uma capacidade de vislumbrar o universo como um todo dentro dessa expansão que nos permite um alcance desse tipo então é importante que a gente perceba que nesse caso aí não é somente com a atuação do perispírito que isso vai acontecer quando descemos a terra poderíamos também dizer subimos para o nível de energia da matéria operamos uma transformação para ajustar nosso corpo perispiritual à matéria processo a que damos o nome de densificação de modo a ocuparmos um espaço material mas cada parte de nossa alma cada pequeno ponto formador do todo continua contendo todas as informações do universo como no holograma a densificação ocorre apenas no perispírito e é efetuada pela incorporação de partículas do corpo material ficou aqui meio que escondido mas tudo bem quando dizemos que o corpo fluídico envolve a alma não estamos nos referindo a alma como um núcleo que ocupa um centro no perispírito mas que a alma é como um suporte uma essência ou uma matriz que está presente em cada elemento do corpo fluídico ele toma então a forma de matéria etérea sutil constituída de moléculas e átomos sobre essa matriz subjacente dito de outra forma o corpo fluídico é uma projeção do holograma na alma que existe em outra dimensão então a gente consegue fazer essa conexão como eu disse para vocês nesse instante essa estrutura existe estando o espírito desencarnado ou não e é por ela que é feita a programação de nossos corpos em cada encarnação antes mesmo da que será materializada pelos cromossomos temos aí também a origem dos fenômenos de materialização provocada pela migração dos átomos materiais para a estrutura previamente formada do holograma então para vocês perceberem como a forma mental a forma pensamento que a gente gera numa materialização tão forte o suficiente que gera esse campo holográfico tetradimensional tem pentadimensional e tetradimensional que vai ter força suficiente para agregar matéria em planos mais altos estando o espírito em estágios de evolução adiantados não adiantados não existe mais a necessidade desta estrutura atômica e o espírito pode existir como forma holográfica mais sutil desprendendo o corpo fluídico isso sem prejuízo da forma externa que pode ser vista ainda como uma projeção holográfica na mente dos espíritos que conosco se comunicam é notável também que neste caso não havendo mais a noção de espaço podemos todos ocupar ou não um mesmo lugar no espaço material mas ainda por hábito vemos os demais espíritos e tudo a nossa volta como ocupando um lugar que convencionamos existir sendo tudo uma questão de sintonia de nossas mentes que podemos modificar a nossa vontade da mesma forma a matéria pode ser entendida como uma projeção holográfica da mente divina que todos os seres humanos convencionaram ver da forma como é vista convenção esta que tem sido transmitida de geração em geração criou o arquétipo e aí por último o terceiro item que é da comunicação esclarecendo nossa forma de comunicação observe que uma ideia é um conjunto de pensamentos relacionados e também é um holograma ou seja a ideia também é um holograma aqui como já disse nos comunicamos por ideias numa comunicação com um espírito encarnado também o fazemos geralmente dessa forma um médium intuitivo é a pessoa que naturalmente capta uma ideia em seu espírito faculdade essa chamada de intuição e atrás para a forma de palavras toda esta mensagem de hoje cabe em apenas um holograma isto exige um grande poder de abstração por parte do médium e quando não encontramos um médium com essa capacidade temos que colocar a ideia em forma de pensamentos encadeados ou palavras e transmiti-las uma a uma como na psicografia ou psicofonia exigindo muitas vezes o transe do médium isso depende muito do tipo da mediunidade uma mediunidade que seja direta uma mediunidade indireta ou consciente inconsciente se uma pessoa está consciente ela pode receber a informação em forma de holograma no caso e ela aí seria a tradutora disso falando com suas próprias palavras eu me lembro que em um evangelho no lar que a gente às vezes inadvertidamente mas com toda uma orientação espiritual a gente fazia de vez em quando alguma manifestação do mentor espiritual de minha mãe através de minha irmã ele disse uma vez uma coisa bem interessante que ele apesar de ser analfabeto na outra encarnação conseguia escrever bem por conta da alfabetização de minha irmã que na hora era quem traduzia ele em um certo momento ele mostrou como era a letra dele o garrancho e como seria ele escrevendo se não fosse a partir do aprendizado do conhecimento de minha irmã nesse processo aí de interação médium então é interessante isso porque mostra que existem várias maneiras quando o espírito ele tem uma formação intelectual mais aprofundada ele pode ser o atuante direto e tomar conta do médium fazer ele por si só tudo que está fazendo enquanto que quando às vezes ele precisa ou de uma tradução de língua ou então de um entendimento melhor para uma palavra ficar mais fluida mais compreensível ele pode usar a habilidade do médium a compreensão do médium a inteligência do médium inclusive isso até pode ser chamado de inteligência médium única eu vou até fazer um vídeo sobre isso ou até uma palestra está programado já isso é baseado em um livro que eu consegui recentemente que é esse livro aqui inteligência médium única então é bem interessante o tema a gente vai ver esse assunto mais tarde bom na transmissão de ideias a cultura do médium influi no conteúdo da mensagem e este só poderá traduzir aquilo que já consegue compreender assim nesta mensagem existem ainda muitos pontos em que a ciência não se desenvolveu bastante para compreendê-los o conceito mesmo de holograma é recente e não teria sido compreendido há um século atrás daí este tipo de mensagem conter sempre contradições aparentes mas é destas contradições que se chega a interpretação correta às grandes descobertas com novos impulsos para a ciência que a culé tinha recebido a ideia completa do anel de benzeno desde o começo mas sua mente não conseguia captá-la até ter sido um sonho que o fez visualizar o formato de anel o anel de benzeno as interpretações previamente concebidas pela ciência e pelo próprio médium receptor se constituem num bloqueio para a percepção integral de novas ideias por isso que o médium precisa se deixar bem livre dos seus preconceitos dos seus conceitos das suas concepções já aqueles que tem o ego lá em cima que fazem palestra e muitas vezes por isso que também a pessoa não consegue fazer uma palestra e logo depois manifestar mediunicamente alguns grandes médiums até fazem isso mas passam por um processo enquanto estão transitando de uma coisa de uma atividade para outra é o intelecto a mente atuando ali e depois uma manifestação mediúnica logo em seguida desconfie um pouco aqueles que fazem com muita facilidade isso porque é uma transição difícil de fazer o Divaldo Franco fala mesmo como é difícil fazer essa transição e quando ele vai manifestar a vizê de Menezes durante uma palestra às vezes quando eu até já tive essa experiência era uma coisa muito sutil uma coisa que envolvia uma energia muito forte e provavelmente um cansaço muito grande para o médico esta mensagem pode parecer estar misturada porque ao se traduzir uma parte do holograma se pega também partes vizinhas mudando um pouco de assunto quando refletimos no que foi dito voltamos ao assunto anterior e vemos que ainda havia mais para ser transmitido isto porque o holograma foi transmitido por inteiro e gravado no seu espírito em outro momento anterior que não este em que está sendo escrita a mensagem se posteriormente forem arrumados os diversos períodos teremos o encadeamento lógico das ideias essa partição se nota também na psicofonia isso é fácil de a gente associar a uma situação assim às vezes a gente está escrevendo um assunto a gente vai ver que um assunto que a gente começa a falar vai puxando outro puxando outro puxando outro mas dentro daquele primeiro assunto às vezes tem uma coisa que seria importantíssima a gente falar para um esclarecimento melhor e aí a gente não fala naquela hora porque na sequência a gente não acha conveniente didaticamente e aí acaba botando depois e é por isso que para resolver isso na informática a gente tem o chamado hipertexto o hipertexto é quando você tem lá uma palavra com uma cor diferente ou sublinhada ou alguma coisa assim que você clica em cima e vai ter uma informação adicional sobre aquela palavra ou até se deixa o cursor um tempo a mais em cima isso acontece no Wikipedia no Wikipedia se você colocar o cursor em cima de uma que tem um hiperlink ou alguma coisa assim você vai ver uma mensagem até aparecendo um boxezinho ali temporariamente se você tira o cursor ele desaparece isso para dar uma ideia de que as coisas estão tão interligadas como uma rede uma trama que a gente não pode pensar tão linearmente assim eu mesmo sou uma pessoa que não gosto de pensar linearmente quando eu escrevo eu não escrevo linearmente quando eu leio eu não leio linearmente às vezes eu leio um capítulo do começo outro do fim outro de outro livro outro de outro livro que está falando do mesmo tema para depois depois de ter entendido alguma coisa de determinado conceito até ler corrido e compreender melhor quando passar de novo por aquela passagem que eu aprofundei mais então assim linear não é comigo não eu gosto das coisas bem assim interconectadas como uma rede meio hologrâmica mesmo portanto finalizando né não é necessário falarmos em incorporação com saída parcial de seu perispírito e entrada do meu para a transmissão de uma mensagem na verdade estou sempre em sua mente e de todas as pessoas que estiveram mentalmente relacionadas comigo mas posso também estar fora ou posso estar parcialmente incorporado dependendo de como se está imaginando embora um espírito possua também sua própria vontade e possa atuar na mente de médiums ou até de forma independente como no ato de criação de um corpo materializado isto depende da vocação de cada espírito como os há de ter como os há que tem vocação para escutou e se realizam dessa forma de minha parte prefiro trabalhar com ideias como você também paizinho e por isso estamos sintonizados eventualmente posso transmitir frases fora do holograma como foi o caso destas últimas pois estou sempre presente assistindo sua escrita já que ao traduzir o holograma recebido automaticamente entra em sintonia comigo por hoje é só fique em paz de Deus beijos para todos Alex Campinas 18 do 2 de 1995 para quem não sabe não viu outra vida eu sugiro que veja essa mensagem é de um rapaz que está transmitindo para o seu pai e ele tem conhecimentos de física também o pai também é engenheiro eletricista e por isso eles conseguem ter um diálogo melhor das informações do mundo da física quântica do outro lado do mundo espiritual e é isso que a gente está trazendo trazendo aqui de informações para vocês tá certo então pessoal espero que vocês tenham gostado agradeço aqueles que ficaram até o final desse vídeo que acabou não ficando tão curto como eu pensava mas espero que vocês ao gostarem se gostaram deixem um like aí se inscrevam no canal e apertem o sininho para obterem notificações toda vez que a gente tiver um vídeo desse colocado no canal e os outros que vierem também aparecerão para você sem vocês perderem os 12 vídeos que a gente tem sobre esse assunto tá certo então agradeço a participação de vocês e até o próximo vídeo um grande abraço a todas e todos e aí Legenda Adriana Zanotto